Bem, e estamos agora com o Dário Brilha, da operadora Sol Férias. Ele é gestor de pacotes para o Brasil. É isso, Dário? Exatamente. Vocês aí venderam aí um charter que foi um sucesso no Réveillon agora, no final do ano. Dois aviões, é isso? É, dois aviões. Primeiro, obrigado pelo convite. Nós temos feito um investimento muito grande no estado de Alagoas. Nós tivemos dois charters no fim de ano, um de Lisboa e um do Porto, para Maceió. Mas a nossa promoção do destino não para por aqui. Vamos também ter um agora na Semana Santa. No entanto, o de fim de ano correu muito bem. O feedback que tivemos do destino foi ótimo. É claramente um dos melhores destinos de praia do Brasil, de longe. E a estrutura hoteleira é também muito boa. Temos um Vila Galéia Novo, Vila Galéia Lagoas, que é um hotel que está muito bem conseguido, muito direcionado para o mercado português. Mas depois temos toda outra estrutura hoteleira, seja na Praia de Ipioca, seja mesmo na própria cidade de Maceió, que permite dar aos nossos clientes uma série de opções onde podem ficar. Mas sim, foi um sucesso. Tivemos os dois voos cheios, felizmente. E esperamos agora também, com a Semana Santa, voltar a encher o voo. Eu estou com uma informação aqui no bolso. Eu estou sabendo que talvez em Agosto tenha mais um voo? É, é assim. A Semana Santa é garantido. Vamos ter um voo. Não estraguei informação. Não, a Semana Santa é garantido. Vamos ter dia 6 de Abril. É um voo que já está à venda e está praticamente vendido. Em Agosto há uma grande possibilidade de termos uma operação que ainda estamos na dúvida quantas partidas terá. Poderá ser uma operação curta com duas partidas ou eventualmente com cinco. Mas existe essa possibilidade. A estrutura hoteleira tem-nos ajudado bastante no destino. Ainda por cima, por ser um período de época mais baixa no Brasil, ajuda-nos imenso para nós, para o mercado português. Mas acima de tudo porque achamos que o Brasil é um destino que deve ser vendido o ano todo. E porque nós, particularmente, depois de termos feito a primeira visita, ficámos muito, mesmo muito agradados com toda a envolvência. A praia, naturalmente, mas toda a envolvência da cidade, da zona de Ipioca, da zona de Paripoera, da zona de Carro Quebrado. O Estado em si está muito bem cuidado. Achamos que tem um potencial enorme. Tem muito espaço para crescer. E acreditamos que, havendo essa demanda de voo direto para Maceió, já que, por exemplo, a TAP ainda não faz voo direto, achamos que existe um espaço para ocupar e nós queremos ocupar esse espaço. Voo fretado. Você falou em voo fretado, falou na TAP, não é? Eu gostaria de saber se existe um projeto, eu vi um ruído de comunicação, que existe um projeto de um voo por mês ou um voo por semana. Esse projeto está na linha de vocês? É assim, em termos de voo fretado, para já o que nós temos é a Semana Santa, a operação de Agosto, que há de começar em Julho, final de Julho, até meio de Agosto, e vamos voltar a ter este fim de ano, dois voos charters, normalmente, para Maceió, um de Lisboa, um do Porto, novamente. Novamente. Este ano que vem, o próximo fim de ano, vamos ter outra vez. Em relação à TAP, o que existe neste momento é, a TAP voa para Maceió, mas com uma escala técnica em Natal. Qual é o problema da escala técnica? O avião está no chão, cerca de 1h15, de porta aberta, entrando calor, e nós estamos dentro do avião, parados, à espera que os passageiros saiam em Natal, porque ninguém pode entrar de Natal para Maceió, para depois voarmos até Maceió. Acreditamos que, e é esse o compromisso que nós passámos também para a Secretaria de Estado de Alagoas, de Turismo, perdão, de Alagoas, que é a tentativa de juntar TAP, pelo menos um dos voos, que são dois por semana, um dos voos que faz o toque em Natal até Maceió, que pelo menos um dos voos seja feito de forma direta, porque achamos que isso vai potenciar imenso as vendas do destino. Essa aeronave, o A321 Neo Long Range, ele atende a expectativa de vocês? É um avião considerado pequeno ainda? É sim, em relação à demanda, eu não tenho noção de como é que estão os números da TAP, ou seja, se eles efetivamente precisam de um avião maior. Em relação ao espaço em si, ao pitch do avião, para fazermos um voo de longa duração, não me parece mal. O avião está bem, o computador de bordo, de animação, parece muito bem, a alimentação da TAP sempre foi um dos pontos fortes da TAP, a alimentação é boa, a animação para as crianças também, portanto, não me parece que seja descabido que o voo seja para já feito no A321 Long Range. Se eventualmente abrirem o voo direto e que exista uma demanda grande para o destino, e percebam que têm de colocar um voo maior, acho que também há capacidade de estar para isso. Para já, e eu fiz esse voo com o Long Range, não me senti muito incomodado e achei que vim bem. Bom, vocês têm uma ideia ainda de conversar com a TAP sobre tarifário? Eu sei que a TAP é dura na queda em negociar preço. Vocês estão conseguindo avançar um pouco na melhoria do preço? Sim, nós com a TAP, felizmente a nova gestão da TAP é muito mais comercial e está muito mais virada para os operadores do que estava anteriormente. Ou seja, ao dia de hoje, em termos de relação comercial, nós não temos nada a dizer da TAP, porque a TAP efetivamente tem-nos ajudado bastante e tem potenciado as vendas do Brasil. Nós temos aumentado muitas vendas do Brasil, não só para o estado de Alagoas, mas para os outros estados também. A questão da TAP é que efetivamente a tarifa média não é uma tarifa baixa, mas que depois, juntando à hotelaria, acaba por tornar o produto do Brasil um produto concorrencial a outros destinos que, apesar de não terem nada a ver com esse, o cliente tem a percepção que é o mesmo. Por exemplo, o cliente entra numa agência, compra um pacote para o Brasil, a sua tendência, tendo em conta que é um voo que vai entre, sei lá, de Fortaleza das 6 horas e 50 até às 9 horas, por exemplo, a tendência é que o cliente compara o destino com o Caraíbas, porque para a República Dominicana são as mesmas 9 horas. E o preço hoje em dia... A distância é praticamente a mesma. Para alguns destinos do Brasil a distância é praticamente a mesma. Então o cliente tendencialmente compara o destino. E, muito por culpa do tarifário do aéreo, que é mais pesado do que nas Caraíbas, o programa, no final, fica mais caro, o preço médio. O preço médio no Brasil fica mais caro? Fica mais caro. Que as Caraíbas, mais caro do que a República, mais caro do que o México. Eu tive a informação de um operador que os pacotes para Cuba, por exemplo, são 30% mais baratos que no Brasil. O que é possível para melhorar esse preço de competitividade? Em relação à mão de obra, no hotel não há muito a fazer, porque se não podemos comparar países onde a mão de obra e onde o nível de salário é muito mais baixo, o Brasil. O Brasil é um país extremamente desenvolvido. O real é uma moeda, neste momento, ao dia de hoje, forte. E é natural que os salários tenham de acompanhar o poder da moeda. Portanto, nós não estamos à espera que a hotelaria nos apresente preços muito baixos porque têm custos para suportar. Em relação ao aéreo, o que nós precisamos é que haja um ajuste nas tarifas que nos permita ajudar e potenciar o destino, que nós não sejamos encarados apenas como a porta de entrada para a Europa, mas como um mercado emissor forte também para o Brasil, que o turista português quer ir para o Brasil. E, naturalmente, precisamos de toda a ajuda que as secretarias de turismo nos possam dar em termos de promoção do destino. Porque, mais do que arranjarmos preços mais baixos, precisamos de colocar vários destinos do Brasil, neste caso a Lagoas, no mindset dos clientes. Ou seja, o cliente tem de chegar à agência e, mais do que ir com um budget e dizer ao agente, olhe, coloque-me num sítio por 2 mil euros, o cliente tem de ir já com vontade de ir ao Brasil. Se depois escolhe um estado, escolhe o outro, é igual. Mas tem de ir com vontade de ir para o Brasil. Tem de perceber que o Brasil não é um destino só de sol e praia. É muito mais. É cultura, é comida, é país irmão, é língua, é gastronomia. Tem muito. É a minha grande dificuldade, normalmente, a explicar, até a amigos meus, é que o Brasil é muito mais do que praia. E tem de haver esta sinergia entre todos os fornecedores... É fácil vender o produto do Brasil para o mercado? Quando se conhece, que é o meu caso, é muito fácil. Porque eu gosto muito do Brasil e acho que tem um potencial incrível. A Lagoas, então, em termos de praia, é um dos melhores destinos onde eu já estive. A praia é mesmo muito acima da média. Gostei muito das pessoas, gostei muito do nível de segurança do destino. A Lagoas, sim, que é algo que dá... Nós damos muita importância... A segurança. Quando saímos de Portugal, porque Portugal é um país muito seguro. Seguro. É um destino onde temos uma sensação de segurança muito acima da média. E onde sentimos claramente que saímos de um país que tem uma costa enorme e vamos para o Brasil, para um local onde a praia não deixa nada a desejar em relação à nossa. Agora, terá de ser uma sinergia entre os fornecedores, TAP, hoteleiros, entre os operadores em termos de divulgação do produto e entre as secretarias de turismo também a ajudar-nos com o marketing, com o ruído que se possa fazer. Vocês têm tido um apoio muito forte do governo do Estado da Lagoa, nesse sentido. Temos, neste momento, dos mais altos do Brasil. Nota-se claramente que o Estado está preparado e tem vontade que o mercado português, mais do que uma porta de entrada para a Europa, para o brasileiro, seja um mercado emissor muito forte. E acho que fazem muito bem. Primeiro, porque apesar de saber que o mercado interno nos hotéis no Brasil seja muito forte, acho muito bem que o diversifiquem. Não fiquem dependentes do mercado apenas. Ficar dependente do mercado é muito perigoso. Diversificar é muito bom. Está recebendo o mercado argentino, a Lagoa está no mercado argentino, o Uruguai agora. Sim, mas diversificando com o mercado europeu é muito bom também. Também. É muito bom. Vocês pretendem avançar, porque é só férias, pretendem sair das fronteiras do Portugal e vender também o produto a Lagoas fora de Portugal? Vocês têm esse entendimento? Nós, neste momento, vendemos a todas as agências em Portugal. Depois temos uma zona de Espanha, que é a Galiza, que fica a norte de Portugal, que muitas vezes fica mais fácil para eles irem pegar um voo ao Porto, do que irem a Madrid. Então também vendemos nessa área. Agora, em Espanha em si, não vendemos. Esses voos agora da Páscoa, há a possibilidade de vocês levarem também um público espanhol para lá? Chegou a vender? Chegam a vender? Nós fazemos promoção, mas é altamente improvável, porque o público espanhol acaba por tentar fazer uma escala em algum lado. Se ele sair de Madrid em direção a Lisboa para ir para o Brasil, facilmente tem outras opções com uma escala que os fazem chegar também ao Brasil. Mas o mercado espanhol não está descartado de vocês também? O mercado espanhol não está, principalmente a zona da Galiza, porque em termos geográficos é muito mais próximo irem apanhar um voo ao aeroporto do Porto, que é Portugal, é território português, do que irem a Madrid, que é a capital de Espanha. É muito mais perto. Muito mais perto. Nada a que ver. Bom, a gente vai encerrando por aqui e lembrando que a Praia de Carro Quebrado foi a grande descoberta do Dr. Jorge Rebeiro, do Vila Galé, que nem os alagoandos praticamente conheciam a praia. É verdade. O Dr. Jorge e o seu filho, o Gonçalo, têm feito um trabalho incrível, tanto em Portugal, porque os hotéis que eles têm criado são muitas vezes recuperação de património português, que estava devoluto. Portanto, eles, mais do que em termos de hotelaria, fazem um trabalho muito grande naquilo que é a recuperação do património e a valorização da nossa história. E no Brasil, eles têm aumentado imenso e diversificado imenso aquilo que é a procura pelo destino e o tipo de produto que vendem, quer seja no estado de Alagoas, quer seja noutros estados. Existe um potencial no Brasil enorme para que eles continuem a construir mais hotéis e oxalá que o Dr. Jorge tenha saúde para continuar nesta... Ele já anunciou aqui na entrevista anterior à sua que já está a procurar a área lá em Alagoas para construir a segunda unidade do grupo. Acredito que sim, porque zonas de frente de praia em Alagoas não falta e vontade para eles crescerem. Sabe, uma coisa que me espanta bastante no Dr. Jorge é, independentemente da idade, é a vontade em continuar, em buscar mais, em trabalhar, em fazer parte da solução, como português, mais do que parte de um problema. E o seu filho, o Gonçalo, também tem sido uma ajuda incrível para nós, o Gonçalo Férias, porque é a pessoa com quem nós contactamos mais vezes, e potencia imenso a venda do destino e está nos ajudando muito, inclusivamente agora com esta operação de verão eventual que vai para a frente. Ele ajudou-nos imenso na questão do tarifário, para nós diminuirmos aquilo que é o peso do aéreo e conseguirmos ganhar alguma coisa com um dos fornecedores. Bom, Dario, eu agradeço a entrevista, as notícias que você trouxe para a gente aqui são maravilhosas para o estado de Alagoas, e a gente espera que o governo de Alagoas continue dando o apoio que vocês precisam e merecem, para que a gente possa diversificar, internacionalizar o nosso destino, que ainda não era descoberto pelos portugueses. Muito obrigado. Obrigado, obrigado.